Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Secretário, falou na sua intervenção sobre as metas curriculares. Eu creio que o Sr. Secretário esqueceu-se que na Madeira, como no país, existem realmente metas curriculares, objetivos têm de ser cumpridos e digo por uma questão muito simples. O Sr. Deputado Emmanuel Gomes diz que nós falamos sempre do mesmo, mas digo-lhe uma coisa, falou aqui sobre alguma perturbação no início do ano letivo. Mas eu vou-lhe recordar Sr. Secretário e Sr. Deputado, nós tivemos uma cromologia que começou em julho, já foi tarde, começou em julho, que terminou a 2 de outubro, quando o ano letivo começou a 15. Quer isto dizer que 40% dos professores nas escolas da Madeira a 2 de outubro ficaram colocados 40%. Até lá as escolas estavam a funcionar a 60% e durante duas semanas estes alunos não tiveram aulas. Durante duas semanas houve alunos a estar na escola, literalmente a olhar para o teto e a olhar para os corredores. Duas semanas, se isto para si é alguma perturbação, quando existem objetivos curriculares que têm de ser cumpridos, eu lamento imenso e estou totalmente em desacordo. Outra questão, Sr. Secretário, falou sobre experimentalismos. E já que falou sobre experimentalismos face àquele que tem sido o seu mandato, eu gostaria que me explicasse, já que as perguntas são sempre as mesmas, tenho uma nova para si. Vai ou não vai manter o concurso de renovação dos professores? Vai ou não vai manter o concurso de vinculação dos professores? Vai ou não vai, Sr. Secretário, e esta também é nova, vai ou não vai fazer a prova de avaliação aos docentes, como foi anunciado pelo Sr. Ministro, marcada para dia 19 de dezembro, se não me engano. Em relação àquela que tem sido a sua postura nesta Assembleia, aos seus discursos nesta Assembleia, tem outra questão para si, até porque eu não percebo esta sua estratégia do que quem vier a seguir pague, mas parece que reflete um pouco aquela que tem sido a postura dos candidatos à liderança do PSD Madeira, no sentido em que o Sr. Secretário defende novas medidas, novas estratégias, uma reflexão sobre o sistema de ensino. E a minha grande questão é, Sr. Secretário, porquê é que não o fez até agora? E porquê é que, afinal, agora, a grande solução vem depois, depois das eleições e não antes das eleições? Estas são as grandes questões que eu gostaria que o Sr. Secretário nos respondesse aqui hoje. Por favor, muito obrigada.